E aí família, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo e no vídeo de hoje família, traga um fornecedor da nossa extrema confiança, tá? Aonde ela vai trabalhar com esses conjuntos aqui família, que muitos seguidores estão pedindo aqui no canal e encontrei essa pessoa de confiança pra vocês, tá? Aonde vocês vão comprar e ela vai entregar todos corretamente. Mas antes de começar o vídeo de hoje, convido a você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E siga a gente aqui no Instagram que é casal do braço com dois S no final, tá? Ó família, olha que lindo esses conjuntos dela. E sem mais delongas, bora para o vídeo de hoje. Família, agora vamos falar de valorzinho pra vocês, desses maravilhosos conjuntos, tá? Olha que lindos família. Que preço tá saindo o seu conjunto? Do M ao GG, 60 reais. Do M ao GG, 60 reais. G1, G2, 70 reais no atacado? A partir de quantas peças que é no atacado? Cinco. Cinco peças? E você faz entrega pelo ônibus? Correio? Correio? Correio você faz também? Ônibus, excursão e estação de metrô? A partir de quantas peças? Dez. A partir de dez peças, tá família? E também você vai ter essa calça, né? Está saindo quanto? Suede, 25 reais no atacado. Um tecido conjunto, é qual o tecido? E os conjuntos é no pluxo. E também vai ter esse outro conjuntinho no suede, né? Está saindo quanto? Trinta. Trinta reais? Qual que é o tamanho dele? Tamanho único G. Tamanho único G, tá família? Eu vou passar o cartãozinho de contato dela pra vocês. Vai ter dois WhatsApp, tá? E vai ter também Instagram. Ela fica aqui na rua Rodrigues do Santo, família. Em frente aqui com o cortão da igreja Pari, tá? Ó, super fácil de se localizar. Se você vir aqui, família, dá uma passadinha na banca dela também, porque ela tem muitas opções de conjunto aqui, tá? Aproveitem, porque o inverno já está acabando, família. E você que é lojista, sacoleiras, vocês vão lucrar muito nas suas vendas, tá? Olha que top, família. E você pode entrar em contato com ela sem medo, porque é um fornecedor de confiança aqui do casal do Brás, tá? Vocês vão fazer seu pedido e vai chegar todos corretamente. Família, outro ponto de localização pra vocês, ó. Ali na esquina tem a farmácia, tá? Ó, e aqui tem a igreja Pari. Não tem erro, tá? Ela fica bem em frente com o portão aqui, família. Ó, bem em frente com esse poste também, tá? E os conjuntos dela tem várias cores pra vocês estar escolhendo, tá? Isso. E o conjuntinho no suede, ó, tem várias cores também. Tem no preto, ó, tem essa outra cor também, ó. É uma peça mais linda do que a outra, costura perfeita, tá? Pode comprar, família. Garanto que vocês vão vender muito aí na sua loja, tá? Olha que top essa banquinha, família. Espero muito que vocês tenham gostado desse fornecedor, tá? Entre em contato com ela e só não esqueça de falar que vieram pelo casal do Brás. E um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.